Sou o doutor do amor Essa dor, essa dor, é falta de exercício Bote a mão pra cima e vem rebolando com você Essa dor, essa dor, é fora do normal Agacha gostosinho e vem subindo na mão Essa dor, essa é Essa dor, essa dor, é fora do normal Agacha gostosinho e vem subindo E aí, neguinha? Eu sou seu doutor do amor, hein? O teu remédio tá aqui no meu bolso, Davi Chegou teu look, hein? Sou o doutor do amor e vou te receitar Passar uma semana lá no meu spa Vai ter sauna e banheira com hidromassagem O doutor do amor vai te deixar à vontade Eu vou descobrir o que você tem Só tá eu e você, aqui não tem mais ninguém Agora eu já sei o motivo dessa dor Atenção meninas, faz a coreografia Essa dor, essa dor, é falta de exercício Bote a mão pra cima e vem rebolando comigo Essa dor, essa dor, é fora do normal Agacha gostosinho e vem subindo na mão Essa dor, essa dor Bote a mão pra cima e vem rebolando comigo Essa dor, essa dor, é fora do normal Agacha gostosinho e vem subindo na mão Isso é teu look, viu, neguinha? Pra cima! Essa dor, essa dor, é falta de exercício Bote a mão pra cima e vem rebolando comigo Essa dor, essa dor, é fora do normal Agacha gostosinho e vem subindo na moral Essa dor, essa dor, é falta de exercício Bote a mão pra cima e vem rebolando comigo Aumenta o som e abre o uísque Chegou meu look, nega E burro, André, peguei E burro, André, peguei